Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, eu sou o Pedro Virgínio de volta com o PV2 GT, esse carro super esportivo V8 e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na produção do nosso banco concha em fibra de vidro. Se liga no vídeo que tá bom demais. Pra começar o vídeo já vai se inscrevendo e deixando aquele joinha e você agora tem uma nova opção de ser membro e apoiar o nosso canal. Bora começar o vídeo. Pessoal, vou começar cortando essa placa de fibra de vidro pra finalizar o modelo aqui no nosso banco. Que eu comecei em MDF na madeira, mas como ela é uma MDF de 15mm, senti muita dificuldade pra fazer os cortes e agora eu decidi passar pra fibra de vidro em si. Já no modelo, antes da peça, antes do molde. O modelo em si eu já vou trabalhar com fibra de vidro que eu acho mais fácil. Já coloquei aqui os mangotes, uma proteção mecânica pra evitar que ele coça a coça da fibra de vidro. Também vou usar essa máscara. Uma outra opção que o pessoal usa bastante, que eu ainda não fiz, vou experimentar depois, vou falar pra vocês como é que vai ser. É passar hidratante, deixar a pele bem hidratada pra evitar que o pó da fibra de vidro entre nos poros da pele. Pessoal, eu esqueci do óculos. Também é um item muito importante aí pra segurança. Pessoal, os itens que a gente mais usa aqui, quase todo dia aqui na oficina, lixadeira, espada e a prega. Toda vez que a gente vem na oficina, vai usar. Então pessoal, graças ao ticrel, a casa da fibra, a gente tem todo o material necessário pra gente produzir esse banco concha em fibra de vidro. Aqui o principal, a manta de fio picado, lixo e ferro pra gente dar uns acabamentos. Resina poliéster pra laminação. Aqui a gente tem o catalisador, ele é bem pequeno, porque é a proporção de 1% somente. Solvente pra limpeza. E aqui o poliuretano, componente A e B. Esse poliuretano a gente vai usar pra dar uma ergonomia maior ao modelo do banco. A gente pode ver que ele é todo facetado, todo quadradão. E nosso corpo é diferente, é cheio de curvas. Então a gente vai tirar o molde do meu corpo e em seguida fazer os alívio maiores pra caber outras pessoas também. Pessoal, tô aplicando aqui algumas fitas pra tampar e fazer as junções aqui das madeiras. Pra evitar que a fibra entre, né, ou vaze aqui nos furos do cinto, pra dar liberdade pra gente também fazer. Definir depois a furação e pra fibra não vazar pra cá. Então a gente tá isolando pra ela não se prender, não travar no banco, porque a gente vai precisar destacar depois. Pessoal, aqui eu coloquei o catalisador aqui já nessa massa plástica aqui. E eu vou aplicar nessa parte inferior do banco pra facilitar o ângulo de saída. Esse ângulo aqui tá maior do que esse, que ia travar o molde, né. Então a gente precisa suavizar essa curva. Enquanto a massa, o todo lá tá catalisando, secando, pra gente poder bichar, depois passar a cera e dar a sequência, a gente aproveita o tempo pra soldar os suportes. Triângulo superior do lado direito da dianteira, né, pra copiar o que já temos do outro lado. Bom pessoal, tô aplicando aqui três camadas de cera desmoldante, tá, pra que a fibra e a resina não grude aqui no nosso molde, né, digamos assim, nesse modelo aqui, onde a gente vai tirar o molde em si. Então, tô aplicando aqui, essa cera você encontra na Alticrel, qualquer coisa aí é só entrar em contato com o pessoal, vou deixar o telefone aí na descrição. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre esse reforço aqui, que a gente colou aqui com massa, nas costas aqui do banco, né. Esse ressalto que essa chapa de fibra tá fazendo em relação à madeira, ela reforça e além de dar um design maior, né. Cada relevo e baixo relevo que a gente tem aqui nesse banco é uma forma de reforçar a fibra, né, sem aumentar a espessura na hora que a gente vai construindo. Pessoal, tô aplicando aqui uma demão de resina, já já eu venho com a fibra aqui por cima e novamente vou encharcando a fibra com resina, tá. Então eu vou até adiantar aqui, acelerar o vídeo, pra que vocês possam acompanhar o processo mais rápido. Pessoal, acabamos agora a laminação, o Gustavo deu uma força aí, a gente fez essa laminação do molde, tá. Nosso primeiro molde, é um molde provisório, tá bom. A gente vai ter que esperar secar, curar todo essa laminação. Pessoal, e como todo dia tem chegado gente nova aqui no canal, vou apresentar o projeto, já faz um tempo que a gente não postou vídeo do carro. Então aqui é o PV2 GT, é um carro super esportivo, construído inteiramente do zero, chassi tubular. A gente tem a mecânica aqui, o motor do Audi A8. É um V8 de 300 cavalos, 4.2 litros. Aqui a gente usa uma caixa de câmbio do Gol GTI 16 válvula 2.0, é uma caixa bem robusta e que não precisa de flange. A gente vai precisar fazer uma adaptação na parte de volante, embreagem, mas pelo menos as furações da caixa acoplou diretamente no motor. Ele vai contar com a suspensão duplo A, tanto na dianteira como na traseira. A gente iniciou aqui com o triângulo superior do lado esquerdo. A caixa de direção já fica logo ali, já está posicionada também. A gente construiu as mangas de eixo. Como a oficina fica perto da praia, já estão oxidadas, mas a gente vai ter que jatear e dar sequência aqui na suspensão. Logo em breve a gente volta, terminando essa parte do banco, a gente volta para essa parte da suspensão. Então pessoal, a gente voltou aqui, dois dias depois, para vocês foi muito rápido aí, mas a gente pode perceber aqui que está um pouquinho grudando aqui ao toque. Pode ter sido algum erro ali, uma mistura um pouco mal feita do catalisador com a resina. A gente deu três camadas bem finas aqui de fibra, já que é um molde provisório, tá? Tem uns arrupiados aqui, mas não tem problema, já que essa peça que a gente vai tirar de dentro desse molde, vai ser retrabalhada, tá? Para chegar no design final. Então vamos ver se o enceramento aqui, a aplicação de cera desmoldante foi feita bem feito. E se ele vai desenformar, a gente vai conseguir se livrar dessa parte de madeira. É que está soltando bem fácil, tá? Pode ver aqui. Também a espessura nos ajuda nesse processo. Quando ele trava um pouco, a gente pode usar um pouquinho das batidas. Você pode ver que ele vai... Você pode ver, ó, que está bem escuro aqui, quando eu bato ele já soltou aqui, ó. O ideal é uma marreta de borracha, mas como eu não tenho aqui, a gente vai improvisando, tá? Aqui eu tenho uma espátula também, ó. A gente pode usar para auxiliar. Uma chave de fenda longa. Vai ajudando a gente a alcançar essas partes mais internas aqui. Pode usar essa outra aqui para deixar calçado. E aí vai acessando as outras partes aqui, ó. Esse lado aqui está praticamente todo solto. Vamos para a outra região. Tchau. Tchau. O que é isso? Eu arranquei a cabeça do meu oponente A briga da grande, a parte de baixo está solta A parte de cima, agora mais as partes das costas aqui A gente não bateu muito para não assustar os vizinhos Está faltando um braço a mais Está aí, não nasceu aí, meu amigo Show de bola, meu amigo Um pouquinho flexível, lógico, porque a gente também não exagerou no material Já que é um molde provisório Então é só a gente estabilizar ele um pouquinho mais Antes de laminar a nossa peça E aí sim, essa peça vai precisar ser uma peça mais estável Apesar de ser retrabalhada, a gente ainda vai aumentar as curvaturas aqui Mas é isso, saiu Pessoal, agora vamos tirar a rebarba Isso aqui era para ter sido feito Alguns minutos depois de fazer a última laminação Que a gente conseguia tirar com estilete Aqui até comecei a tirar com estilete Mas tem um pouco de dificuldade Então eu vou passar a lixadeira Beleza? Pessoal, terminamos aqui o nosso molde provisório Acabei de dar o acabamento aqui nas partes externas Aqui no perímetro do banco Próxima etapa É terminar essa limpeza aqui Tirando o excesso de fita Algumas rebarbas internas que ficaram Para a gente poder aplicar a cera novamente E aí sim, dar uma espessura maior de fibra Para a gente tirar a nossa peça Onde a gente vai fazer todos os retrabalhos E deixar no design final do banco Para não perder a sequência Que está muito interessante do poliuretano Se inscreve no canal E se você estiver curioso Para saber como eu cheguei até aqui No projeto do carro, do PV2GT Clica nesse card aqui em cima Vou deixar também o link na descrição Aproveita para deixar a sua pergunta Seu comentário, a gente está respondendo todos Deixar aquele joinha Compartilha com quem pode gostar desse vídeo Espero vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri